Fico muito feliz de ter entrado na história do clube, um clube tão glorioso como é o Santos e tão novo como eu sou, tenho 20 anos apenas, fico muito feliz por isso, pelo feito, mas fico mais feliz ainda com a vitória contra o grande time, o grande clube que está batendo campeão, final de campeonatos, então a gente fica muito feliz, é uma vitória muito importante para a gente. Vocês sabem que ser desclassificado não é fácil, principalmente para mim, estou um pouco triste ainda, porque eu sei que ano que vem eu não vou estar aqui, então foi minha primeira e como eu já falei eu quero voltar para cá e eu queria ter conquistado esse título, mas todos nós estamos tristes, mas a gente está se recuperando bem, são 24 horas, passaram 24 horas e a gente já estava treinando, já estava focado no jogo, mas não é fácil ser desclassificado, mas a gente sabe do nosso time, da nossa comissão técnica, vou repetir, não é fácil, mas a gente está se recuperando bem e vamos voltar melhor para a próxima partida e fazer uma boa partida. Por isso é que às vezes quando vocês perguntam, porquê é que não joga, porquê é que não joga, porquê é que não joga este, porquê é que não joga aquele, se vocês quiserem, eu, se vocês quiserem entender como pensa um treinador, vocês querem fazer um curso e sentar-se aqui para perceber como é que pensa um treinador, mas entendo o vosso lado das perguntas, mas vocês tentarem adivinhar o que pensa um treinador é impossível, e é por isso que quando eu entendo que deve jogar o Hendrick, ou deve jogar o Kevin, ou deve jogar o Luís Guilherme, ou deve jogar o Rocha, ou deve jogar o Mike, eu tenho as minhas razões. Por isso é que é fácil, no final, o perfeta do acontecido e arquiteto de obras prontas, claro que temos para, porque o problema destes moleques não é a qualidade deles. Aqui é a agressividade com que se fazem as críticas aos nossos jogadores, aos nossos no geral, é a agressividade com que se hoje diz que o Hendrick é o melhor do mundo, e a seguir se manda o Hendrick que tem que ir jogar nos Juniors porque está a passar uma fase menos boa, ou porque o Jonathan 2 jogou muito bem e amanhã já não presta, e isto é que mata os jogadores. Uma coisa eu tenho a certeza, que ninguém mais do que eles quer acertar, mas temos que assumir que estão um pouco inspirados e criativos, apesar de nós conseguirmos criar e levar a bola às zonas de finalização, mas acho sinceramente, acho que nos faltou capricho na hora de finalizar, porque nós criámos essas oportunidades, e a troca de jogadores é refrescar um bocadinho, como te disse, no último jogo empatámos, hoje perdemos, fiz as trocas não é mesmo, mas as trocas de tudo que eu faço, ou seja, é com a intenção de pôr sempre a equipa preparada para ganhar o jogo, e infelizmente nós hoje não conseguimos. Mas e a revelação do Abel, hein? Ainda na coletiva, o treinador palmeirense meteu o louco e resolveu cagoetar jogadores que pediram para sair do clube, por terem sofrido ameaça. Eu às vezes questiono, sim, tem torcedores que amam o Palmeiras, mas tem outros que só amam ganhar. E eu desde o primeiro dia que cheguei aqui, disse que não ia prometer nada, e mesmo assim, ao dia de hoje, parece que o que foi feito não chega, ao dia de hoje, ao dia de hoje, há 15 dias atrás, ao dia de hoje, porque é tudo feito em cima, parece que o que foi feito não chega, que somos todos uma porcaria. Se nós olharmos, saiu o Jorge, saiu o Kusevic, saiu o Wesley, saiu o Danilo, saiu o Scarpa, saiu o Marentiel, e falta-me aqui outro. Saiu o Verón, saiu o Tabata e saiu o López, o Navarro, não é? Alguns deles saíram porque não aguentaram a pressão de jogar aqui. Vieram-me, professor, eu não quero jogar mais aqui neste clube, não quero jogar mais. E quando um jogador te vem falar porque não quer jogar mais no clube, eu tenho que entender. Eu estou a ter a minha família ameaçada, e quando isso acontece, e os jogadores vêm falar comigo, eu tenho que entender isso, não é? Porque o futebol não é isso, e quando estes jogadores te vêm falar nisso, nós temos que fazer coisas que às vezes vocês não entendem, mas quando o jogador diz, eu não quero jogar mais neste clube, eu sinto-me ameaçado e sinto a minha família ameaçada. Então, pediram para sair e saíram. Fizemos a reposição, não é? O Kevin, um jogador que tem vindo aos pouquinhos a ganhar espaço, fez hoje, na minha opinião, uma primeira parte muito boa, é isso que nós queremos, jogadores que nos... Quero que nos dava o Dudu, jogadores que nos deem desequilíbrios, e aos poucos eu vou dizendo quando eu senti que os jogadores estão preparados, eles vão entrar e vão jogar, como é o Hendrik, como é o Fabinho, como é o Jonathan, mas jogar com esta camisa, com esta camiseta, tem muito peso e muita responsabilidade. E lógico que é preciso escolher determinados, quando falamos em reforços, é preciso escolher determinados jogadores para representar um clube como este. E falo isso muitas vezes com os jogadores, mas o futebol brasileiro é muita emoção, e por isso te disse, quando eu tenho jogadores que vêm falar comigo a dizer professor, eu não quero continuar no clube, porque me sinto ameaçado a mim e a minha família, é difícil, mas como te disse, agora é aguentar as críticas, vai-se falar de tudo, do treinador, disto e tudo, é normal e nós temos que aguentar e no final da época fazer a reflexão que temos que fazer, e depois cada um de nós dentro tem que fazer a própria reflexão. É isto que eu quero para mim ou não? É isto que me interessa? São bom bater nas costas quando eu ganhar? Ou bom perceber todo o esforço que nós fizemos, como ainda hoje os nossos jogadores fizeram na primeira parte, e todo o esforço que fizeram contra o Boca na segunda parte que não deu?